O empate por 2x2 da Ponte Preta com o Cuiabá no Moisés Lucarelli em Campinas e a derrota de 2x0 do Guarani para o CRB no Rei Pelé em Maceió, ambos os jogos disputados na noite da última segunda-feira podem fazer com que o Cruzeiro termine a 34ª rodada da Série B a 5 pontos do G4, grupo que garante o acesso à Série A do ano que vem. Isso fará com que os 6 pontos perdidos, antes mesmo do início da 2ª Divisão Nacional, sejam ainda mais lamentados, embora não exista muito motivo para isso diante dos vários pontos perdidos pela Raposa, principalmente dentro de casa e para times da parte de baixo da tabela de classificação. Para que o Cruzeiro termine a 34ª rodada da Série B a 5 pontos do G4, além da Raposa ter que vencer o Lanterna Oeste nesta quarta-feira às 21h30 no Independência, serão necessárias as derrotas de CSA e Juventude. Finalizados os jogos da 34ª rodada, faltarão mais 4 rodadas para o final da Série B com 12 pontos em disputa. Isso faz com que a Raposa tenha, segundo o site Probabilidade no Futebol, menos de 1% de chances de acesso à Série A. Apoio do G4, menos de 1% de chances de acesso à Série B com 12 pontos em disputa.